Versão Brasileira, Fafá de Jay Moreira, hahaha Alô, Alphys, querida Eu vim me ligando pra você separar todos esses dias Onde vocês têm minha diva? Meraton É o Asgore Sobre a Alphys, eu Ela está O quê? Animado por Camilla Design de som por Strelok Se você não foi capaz de cuidar dela Como você cuidaria de uma cidade inteira? Deixe-me fazer uma simples pergunta Você acha que eu sou a única coisa que você deveria se preocupar? Se prepara, Shara Eu vou com tudo O quê? Oh, meu Deus Essa não Pode vir, suas gosmas nojentas Eu estou preparado Ah, isso é o fim Quantas formiguinhas desprezíveis Hora de separar O trigo do show Eu sou de